Eu já sei, todo mundo fala pra te deixar Mas eu não vou, depois de ter provado tua macumba Eu já sei, todo mundo fala pra te deixar Mas eu não vou, depois de ter provado tua macumba Eles podem se matar, se ferirem Mas eu não vou deixar Podem até nos invejar, se matarem De ti eu vou gostar Eles podem se matar, se ferirem Mas eu não vou deixar Podem até nos invejar, se matarem Vou continuar a te amar Menina, temos muitos inimigos Ah, ah, mas eu vou morrer contigo Ai, ué, Karina Temos muitos inimigos, mãe, ué Ah, ah, mas eu vou morrer contigo Envendo as histórias para nós, só pra nos separar E quando andamos pela rua, eles tão nos apontar Envendo as histórias para nós, só pra nos separar E quando andamos pela rua, eles tão nos apontar Eles podem falar malé Fala, fala malé Com trombosa se matarei Menina Ai, ué, Karina Fala, fala malé Mas eu não vou deixar Envendo histórias para nos ensoprar, nos separar E quando andamos pela rua, eles tão nos apontar Eles podem falar malé Com trombosa se matarei Menina Temos muitos inimigos Mas eu vou morrer contigo Ai, ué, Karina Temos muitos inimigos, mãe, ué Mas eu vou morrer contigo Menina Temos muitos inimigos Mas eu vou morrer contigo Ai, ué, Karina Temos muitos inimigos, mãe, ué Mas eu vou morrer contigo Temos muitos inimigos M Ou é algo que gu surgeries Temos muitos inimigos, mãe, ué Tchau.